Oi, é o bicho é o bicho, tô legal, tô legal Com as panqueiras levantando o meu astral No silêncio da noite um tiro ecoou Formando na área o maior terror A moçada gritava, olha a boca do lixo E o mané da massa dizia que era fera Ao pisar na bola, esfregou e caiu E deu de cara com o bicho que não viu Ao pisar na bola, esfregou e caiu E deu de cara com o bicho que não viu Oi, é o bicho é o bicho, tô legal, tô legal Com as panqueiras levantando o meu astral É o bicho é o bicho, oi, tô legal, tô legal Com as panqueiras levantando o meu astral Olha o sangue bom, se liga fica atento Se é capoeta vai ser condenado Eu não posso esquecer, é de me revelar Eu sou Inici Duda e acabo de cantar Eu não posso esquecer, é de agradecer Equipe Explosão que detona pra você Que detona pra você DJ, valeu GRUB, 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 GRUB Obrigado.